Bom, galera, se a gente estava falando de futurismo indutivo e dedutivo, eu botei hoje lá no nosso texto, lá no glossário, um novo conceito que eu chamei de cenários anormais. Então, o que é um cenário anormal? É quando todas as previsões, todas as lógicas que a gente está acostumado, as coisas passam a não ter mais a lógica. Vamos pegar uma coisa assim, quando a gente, sei lá, para uma cooperativa de táxi, o mercado de táxi, o mercado de mobilidade na cidade, todo estruturado, com licença, com uma forma de regulação da prefeitura, com um determinado tipo de cor de táxi, a coisa foi assim se consolidando, se cristalizando, e de repente aparece um outro modelo completamente diferente que as pessoas estão entrando no mercado, quebrando aquilo tudo. Isso é um cenário incomum. Não é um cenário normal, é um cenário anormal. Então, nesse momento que existe esse cenário anormal, um futurista tem que dizer, existe algo, existe algo estruturante naquele cenário que se modificou. O que foi que se modificou? É apenas a tecnologia que entrou? Eu estava ouvindo o ResumoCast de hoje, e eu recomendo que vocês aqui do Avançado escutem o ResumoCast, ele estava falando, era um ResumoCast falando sobre, pensando simples, e ele fala sobre o Nubank. O Nubank, quando a gente vai começar a falar de tecnologia, por exemplo, o Nubank, tudo bem, ele usa tecnologia, mas o Nubank, ele olha para o problema do cartão de crédito, e eu tenho Nubank, e ele vai pensar no cliente, que é uma mudança de, e o Nubank não é curadoria, o Nubank é digital, mas o Nubank, ele vai pensar o digital, ele vai ver, ele vai enxergar uma coisa, que é o aumento de responsabilidade, e o aumento de autonomia do consumidor, que é isso que o cara fala nesse podcast, que quando ele estava nos Estados Unidos, ele quis pagar o negócio e o cartão foi cancelado, e ele teve que ligar para o Brasil e não conseguiu, e no Nubank ele conseguiu resolver o problema, via aplicativo. Então, o que ele está percebendo? Não é uma mudança tecnológica nesse cenário anormal, é uma mudança em que o cidadão está ganhando poder para tomar decisões de forma descentralizada. Então, não tem nada a ver com tecnologia. Então, esse cenário anormal, essa percepção do que a gente tem que ver, do que a gente tem que olhar em termos de mudança, são coisas, então essas estruturas de conceito. Então, o que a gente tem que trabalhar? Há um cenário anormal, se você quiser, ou um cenário incomum, ou a gente já pode trabalhar com uma outra ideia, se a gente for pegar o Thomas Kuhn, um cenário extraordinário. Eu acho que o cenário extraordinário não é tão bom, porque cabe mais para a ciência, mas incomum, anormal e, se você quiser, extraordinário, são características de um determinado cenário em que os paradigmas não estão mais funcionando. Os paradigmas perderam a harmonia com os fatos. Isso é uma coisa bacana. E, nesse momento, eu preciso de um futurismo dedutivo, em que eu assumo que os meus paradigmas estão equivocados e eu preciso ir para o laboratório, eu preciso subir no edifício do pensamento. Ou eu vou para a teoria, ou eu vou para a filosofia. Está dando para pegar? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem?